Uma noite, um ancião índio falou ao seu neto sobre uma batalha que se travava dentro das pessoas. Ele disse, meu filho, a batalha é entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. Uma representa a ira, a inveja, o ciúme, a tristeza, a lamentação, a ganância, a arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras, preconceito e superioridade. O outro é a alegria, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade e compaixão. O neto pensou nisso por um minuto e depois perguntou ao avô, qual é o lobo que ganha? O ancião respondeu simplesmente, aquele que alimentares.